Olá pessoal, eu sou o Christian do canal Mais Um Curioso. Nesse vídeo de hoje você vai descobrir seis curiosidades incríveis do filme Edward Mãos de Tesoura. Então, segue no vídeo. Johnny Depp deu ouvido ao personagem muito marcante, imortalizando a lista de filmes do diretor Tim Burton. Estamos falando da atuação de Depp em Edward Mãos de Tesoura. O filme conta a história de Edward, originada de um laboratório. O cientista que o criou morre antes mesmo de finalizar a criatura. Como consequência, ele vive de maneira solitária, em um castelo, até ser surpreendido por uma personagem, Peggy Boss. Marcado pela timidez, após tantos anos em solidão, muito já deve ter percebido que Edward quase não fala durante o filme completo. Ao decorrer do longa, o homem vivido por Johnny Depp no filme falou apenas 169 palavras. Outra coisa que chama muita atenção no filme são as curiosas casas presentes no bairro em que o personagem passa a viver com a família de Boggs. Pentadas em tom pastel, as construções eram reais e não uma artimanha de estúdio. Para conseguirem gravar o filme, as pessoas que residiam nas casas foram hospedadas em um hotel. Como uma figura isolada, o visual de Edward é marcado pelo seu cabelo bagunçado, olheiras, principalmente sua pele pálida, que chama a atenção de quem o assiste. A inspiração para isso veio do personagem Sonâmbulo, principal do longa O Gabinete do Dr. Caligari. Muitos não devem saber que o rei do pop poderia ter imortalizado o filme de Burton. Michael Jackson, o nosso eterno rei do pop, era o nome que Tim Burton queria para viver o personagem. No entanto, ele não foi o único a ser cogitado. Tom Cruise, Jim Carrey e até mesmo Robert Downey Jr. foram cogitados pelo renomado diretor. Com um dos maiores nomes do cinema mundial, Burton carrega ilustres produções em sua bagagem, como Peixe Grande e Alice no País das Maravilhas. No entanto, o filme estralado por Depp é o favorito entre todas as suas obras. Esse foi o nosso vídeo, pessoal. Se gostou, deixe seu comentário qual curiosidade do filme você achou mais interessante. Compartilhe com um amigo curioso como você. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.